imediatamente. Nesse momento quem fala ao vivo é o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Ontem no final do nosso jornal ele conversou com uma metrologista que disse que esse mau tempo deve se estender pelo menos até domingo e hoje no papo que tive com o metrologista me parece que essa condição chuvosa deve se estender mais ainda. Vamos ouvir o governador ao vivo agora aqui no Brasil, gente. Estar em costas, em morros que possam deslizar e ferir e infelizmente tirar a vida das pessoas. Existem autoridades locais, a defesa civil é uma rede, a defesa civil é a mobilização de todos, das equipes locais, dos municípios, com brigada militar, corpo de bombeiros, com apoio das forças armadas e com tantas pessoas que mobilizam e no nível local existem pessoas que conhecem os locais seguros para poder ajudar a orientar as pessoas também se elas não conseguem sair e ir para um abrigo, onde que elas podem num patamar mais elevado, mas também sob segurança aguardar indo para a casa de um amigo, de um parente ou para um abrigo que a prefeitura tenha mobilizado para neste momento crítico se colocar em segurança. Infelizmente ainda podem acontecer deslizamentos e ainda podem acontecer alagamentos por conta do volume de chuva que nós tivemos nos últimos dias. E quero mais uma vez lamentar, 39 vidas perdidas até o momento, 68 desaparecidos. A gente se esforça para fazer o levantamento de todos os dados, mas esses números podem mudar ainda substancialmente ao longo dos próximos dias na medida em que a gente consiga acessar as localidades e consiga ter a identificação de outras vidas perdidas. E a gente lamenta cada uma delas. Nós temos um efetivo de mais de dois mil homens e mulheres das forças de segurança do Estado, aos quais se somam pelo menos mais mil homens e mulheres das forças armadas e outros que estão prontos para serem empregados em seguida, num momento que vai ser também de muita demanda para reconstrução, para limpeza, reorganização das cidades. Vai ser muito importante também contar com esse apoio nos salvamentos, nas ações de segurança relacionadas a esses eventos meteorológicos. nós temos 18 aeronaves em ação e calculamos já terem sido resgatadas mais de 8 mil pessoas em diversas formas. Desde os resgates por aeronaves, aos resgates com os botes, com caminhões, com todos os equipamentos possíveis para chegar nas localidades, 8 mil pessoas terão sido resgatadas até aqui pelas forças integradas de segurança que reúnem, como eu disse, Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Militar, Brigada Militar, apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil, da Polícia Federal, enfim, Polícia Civil e tantas outras forças que atuam. O seguinte, o Garrafa vai continuar acompanhando o governador Eduardo Leite e assim que ele for falando as coisas mais importantes, substanciais, ele vai compartilhando com a gente. Você que está acompanhando a entrevista do governador já há um bom tempo. Anteriormente a isso aqui, o que o governador disse de mais importante, o Garrafa? Três pontos importantes, Joel, que a chuva pode chegar a mil milímetros. Mil milímetros. Essa, por exemplo, é a quantidade de água esperada agora para os próximos dias. Além disso, o clima não tem favorecido o atendimento por aeronaves para fazer esse resgate por via aérea. Então, o clima não está ajudando para isso por conta do teto da aeronave. E o governador fez uma recomendação em formato de urgência de que as pessoas ali estão curiosas para ver onde está alagando, principalmente no centro de Porto Alegre. Ele disse que essa curiosidade pode ser fatal. Então, está reforçando para as pessoas não ficarem tão curiosas e chegarem lá perto.